O Dr. Tiago Tarre vai falar sobre a liderança e empresas familiares. Explique-me um bocado este conceito que vai falar hoje aqui aos nossos alunos e professores. Bem, eu fiquei muito contente quando vi no vosso site que na licenciatura de gestão de recursos humanos há uma cadeira específica sobre empresas familiares. Sim, portanto, suponho que o público para quem eu vou falar já está familiarizado com este conceito. Portanto, as empresas familiares são empresas que na sua estrutura acionista são compostas por uma família ou são dominadas por uma família e, portanto, para além de todos os problemas ou desafios que uma empresa normal tem, numa empresa familiar há um problema acrescido, que é a relação com a família. E a relação que a família tem, com os colaboradores, com as relações acionistas e as relações até com o mercado que existem. Portanto, existe esta complexidade adicional que é preciso ter em conta e, portanto, a liderança é fundamental neste tema. Neste seminário fala-se do capital intelectual, a peça que faz a diferença. Acha que faz a diferença nas empresas familiares? Para resolver, no fundo, a crise em que estamos? Eu, enfim, respeito essa expressão capital intelectual. Nós, na minha empresa, na Gelpeixe, não falamos muito em capital intelectual, não falamos, sinceramente, também muito em recursos humanos, falamos em pessoas. A Gelpeixe é um conjunto de pessoas. Em primeiro lugar, não vemos as pessoas propriamente como recursos. Mas, sem dúvida, as pessoas são a nossa razão de ser e são o que nos faz ser a Gelpeixe. Portanto, respondendo à sua pergunta diretamente, sem dúvida, também nas empresas familiares, as pessoas que, em primeiro lugar, são a família que estão à frente e que representam e que dão a cara pela empresa, mas que também são os colaboradores. E, no nosso caso, na nossa empresa, a nossa empresa familiar é não só o familiar na estrutura acionista, mas também nos colaboradores. Portanto, é muito normal termos, enfim, nos nossos colaboradores, pessoas que casam entre si ou que agora já têm lá os seus filhos. E, portanto, nós temos muito orgulho nisso. Ok? Portanto, somos uma empresa familiar não só no capital, mas também na nossa estrutura de colaboradores. Obrigada. Obrigada.